Bem galera, hoje finalmente, hoje é terça-feira, são 5h30 da tarde, eu treino lá pra academia A gente treina lá perto do shopping com meu brother, meu parceiro Piu Piu E hoje eu vou ver se eu consigo gravar o vídeo de treino de peito inteiro pra vocês A gente vai tentar mostrar, se a gente não esquece de gravar nada Aí eu vou ver se eu não esqueço de editar, não esqueço, não apago algumas coisas E aí eu vou mostrar pra vocês como que é a metodologia de treino que eu tô usando agora E o Piu Piu também vai começar a usar, tá legal? Aventa a mão aí que daqui a pouco ele tá chegando E já já a gente tá indo pra academia, fui! Ó, não deu certo o bagulho de fazer assim Tem muito que aprender pra ser vlog ainda, viu? Agora eu vou mostrar pra vocês como que eu faço a aplicação do IGS, o LR3 O IGS, a geladeira tá uma bagunça Tá aqui o bocadinho Da Enhanced Vou mostrar pra vocês Lembrando que eu aplico 10 UIS isso aqui pra dar 50 microgramas, tá? Vou puxar aqui 10 UIS Eu acho que essa seringa tá cega, velho Simples de tudo Precisa bem atenção Pra você não passar dos 5 is de cada lado O tipo de idade de novo Eu quero ver todo Como vocês estão ali Vamos lá Vamos lá uv plats Vamos lá Eu Qu校触 Vamos lá Vamos lá E a washra o seu pertece. Aperta bem e aplica. E aí está. Bora para o treino. Vou dar uma substituída também no supionato pela Duratestom. Como a Duratestom já começa a bater rápido, eu já senti efeito na libido já bem rápido. Porque o Pedro está comendo até banco de praça. Rolando cacete até. Aí vamos ver agora, né? Como é que vai ficar. Comecei a comer sujo de novo, que é o meu problema. Eu não posso comer limpo. Eu como limpo, parece que eu fico muxo, que nem uma bixica. Eu também comecei a comer sujo de novo. Aí já está começando a comer sujo também? Eu falo, velho. Depois que você ganha um certo tanto de massa magra, esse negócio de tia, tia limpa aí, é só pra cara que consegue comer um quilo e meio de arroz por dia, cara. Porque não tem cabimento. A gente que não tem estômago pra isso, a gente tem que comer o que vier pela frente. Eu, meu corpo, foi o que eu falei, meu corpo queima carbo muito rápido. Se eu for ficar jogando carbo de pouquinho em pouquinho na corrente sanguínea, meu corpo não estoca. Ele gasta pra poder fazer a manutenção da glicemia. O piu-piu projeta da mesma coisa também. Se bem que o piu-piu já consegue manter um pouco mais cheio. Eu, velho, vixi, eu muxo que nem louco. Nossa senhora. Vamos ver um pump no treino hoje. Você pode gravar vlog, tudo as pessoas. Tem que postar um... O cara me deu um tutorial de como gravar vlog. O que é isso aí? Eu tenho que ficar gravando vlog, tipo diário, de treino, essas coisas. Aí de vez em quando você tem que botar umas frescuras, entendeu? Tipo, você procura do Vaga pra poder parar o carro. Ah, tá. Chegamos na academia. O cara sabe que vai dar pra gravar o treino, que você tá de tempo que tem de gravação aqui. Não, tipo, na hora que tá subindo assim, ó, faz assim, ó, puf, empurrei lá pra baixo, fecha a porta, espera ninguém nem sentar. Já liga todos os botões, já puxa o mancho assim, já... Não, tipo, na hora que tá subindo assim, ó, faz assim, ó, puf, empurrei lá pra baixo, fecha a porta, espera ninguém nem sentar. Já liga todos os botões, já puxa o mancho assim, já... Ah, não tá lotado? Imagina se tivesse. Imagina se tivesse. Olha o Alex, o Alex aí. Olha. Começar aqui, subindo inclinado. Vai, professor. Vai mais longe aqui, senhor. Vamo lá, vamo lá. O Piu tá fermindo supina ali, ó. O Piu pra mim mordeu, velho. Olha na força, que puta que pariu. Tá, homem? Vou ver a mão da farmácia. Tá, tá bruto na força. E o braço dessa máquina é pesado, cara. Entendeu? Não é só 35 quilos ali. Vamos por, se fosse a barra só. Esse braço é pesado. O Alex. Deixa eu tirar. O Alex. O Eder foi lá pro cara lá. O cara ali foi um termo-ordemiro do Eder. E criativo. Mano. Daqui que faz fumação. Retendo, hein? Eu falei pra ele, mano. Eu falei, ó. Eu sei se é extremado. Tá filmando aí. Tá filmando. Tá filmando? Ei, vê se tava aparecendo aqui. Tá filmando. Vai. Vamo lá, vamo lá. Vamo lá, vai. Arrebenta, arrebenta. Arrebenta. Isso aí, isso aí, véi. Ó. Por menos ele tá um monstro hoje pra treinar. E aí, Piu, Piu. E aí, véi. Vai gravar isso, véi. Tá gravando. O Alex também. Ó. Descendo, hein, véi. Tá ficando monstro. Tá tudo meio concentrado, vai. Supremi-mechola aí, vai. Ih, de que cê tá cantando maminha. Ah, não, não, olha, mano. Pô, essa porra aí. Aí, fazendo propaganda pro labio antigo. É uma beleza mesmo. Quer me fuder mesmo, cara. Tá propagando pro labio novo, cacete. Ó, eu aqui, ó. Tá vai todo mundo preso, se você vai propagando isso aí. Ó, eu filmar o Alex aí também. Bora, Alex. Vai, Pai, Pai. Quem é, cê, Pai? Ele é atleta. Acho que ele compreende na mente cizique, hein, Leandro. Os dois caras ficam preguiça de treinar a perna. Vai tudo na mente. Bora. A Flávia acabou de trazer pra ele. Pensa, vai pegar as drogas, Pai, viu? Vai? Vai pegar as drogas? As drogas é pra tocar as drogas. Ah, não. É, a Flávia acabou. Tá bom. Amém, vou ser a sua tarde. Aumentou para aquilo aí, aumentou aí, quantos que ele já aumentou, ela estava para 88 semana passada, agora está para 92 e 700. O seguinte cara, qual que é o seguinte? Não cara, eu achei que era um pouco de condensado, você lembra de ficar 77. Eu larguei na bola, porque tem semana eu penso que eu só caí, aí esse sábado na Iapanacciola, eu apertou o peso, você não acha que estimula a testosterona, né? A dura. A dura hein? Tá batendo. Nossa, oitava muito, bateu na veia mesmo. Cor de abóbora. Aí ó, o homem está aparecendo balão mágico agora irmão, está enchendo igual bexiga de aniversário. Nem está mais filho. O segredo é baba de quiabo. Piu Piu Piu, sabe aquela babinha que se parece? O que é isso aí Fiote? Não? Está comendo quiabo de panela? O que é isso aí? O que é isso aí? O que é isso aí? É inspiração. O dia que eu resolvo gravar um vídeo de treino, ele vem que eu patrocino do Labio Antigo. Ainda bem que não é mais meu, né? Não existe mais. O que é isso aí? O que é isso aí? O homem que come com quiabo na pera de pau. Vai Alex. Vamos lá, mamãe. Vai que eu sei que você está comendo quiabo também, Alex. Vamos embora, vai. Tinha quiabo na fita, vai. É igual o Lima Nova. Vai Alex. Sente o gosto da ponta na Lima. Sente o amarguinho. Sente o amarguinho, Alex. Olha Alex. Vem, ficou horrorizado com você, mano. Tomei? Você fala que vai... Não vem mais nesse horário, não. Você sabe que faz tempo que ela não cozinha um quiabo pro patão, Alex? Bora. O que eu treino a peito, treino a costa junto, ó. Olha o Arnold, vai. Não, tô fazendo coisa, só tô acompanhando. Vamos lá. Vamos lá. Mostrar a careta de vocês. Quando a mãe de vocês fala que vocês é bonito. Vamos lá. Nossa. O que é esse plantio? Quiabo. O que é esse plantio desse quiabo aí? Rapaz. Tá 70? Ou 60, 30, né? É. Espera aí. Vai. 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 Mais uma. Vai. 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 Vai lá. Pera duas cestas básicas pra dar uma de cada lado. Vai. Vamos subir ali um de cada lado ali também. Vai. Quer que nós sobe ali? Sim. Nós fazemos com a Jéssica no leg press. Ô. O homem tá comendo repolho. Tô pegando meu macacão. Você tá na frente, hein, cara. O macacão tem um macacão. Você tá igual, né? A gente tá parecendo aquele... A coca e a galera. Vamos lá. Vamos lá. Vai. Vai. Isso aí. Vamos lá. Um. É dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Vá. Sete. Vá. Vá. Sete. Vá. Vá. Vai, Zé do Kiabo. Vai. Vai lá, irmão. Vá. 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 Ó o outro, ó. Chapado de preto também. Vá. 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 Ele foi lá no João Paulo, lá, aí falou, dá um negócio pra eu crescer aqui. Eu quero dar um negócio assim, ó. Só que isso aqui você bota no nariz. Aí ficou desse jeito aí pra gente ganhar. Não é pra você cheirar, pretendo, viu, velho? Lá você bota no ar e bebe. Fazer igual a Toguro. É. Toguro, filó. Olha, olha, essa foi a tibiu. Olha! Olha, olha. Olha, 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 olha. Olha, olha. Ó, segura aqui e já filma aí, ó, vai filmar mais de onde? Vai lá, vai lá, vai lá. Tá filmando já? Tá, vai lá. De lado, de lado. Opa, por favor. Vai lá, Nói. O homem tá parecendo bexiga de aniversário, irmão. Vai vendo. Vai explodir daqui a pouco. Meu ombro tá fudido praticamente. Vai balão mais. Vamos? A mãe das quadras, o piu piu, ó. O balão mais fica foda, hein? Vai filmar aí. Não é? Deixa o piu piu falar. Vai balão mais. Vixe, ficou verminho, mano. Foi, ah, preferi a noite. Ficou verminho parecido. Ficou verminho parecido. Vai ficar o peito pra ficar pra casa. Vai. 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 Vai, amor. Vai lá, moleque. Tá inchando, velho. Já não tá cabendo na tela do celular mais. Vai. Agora vai. 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 Isso mesmo, moleque. Vai. Vai. Vixe, não tá cabendo na tela do celular, moleque. Isso aí, vai. Força. Isso aí, velho. Olha aí. Mais um pouquinho, não cabia na tela. Ó, o cara tá treinando o carro 3B e já tá dando personal, tá? A gente tá dando personal. Aqui é assim, moleque. Faca da caveira. Vamo lá. É isso aí, moleque. Carlinhos de campo tá parecendo aquele barro no adversário. Por que será aí, velho? Força. Vai, 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 vai. Ó, o multiuso tá loucão, bai. Multiuso. Caralho, sabão e pó. Não, sabão e pó é aqui, ó. Sabão e pó. Vamo mais tomar. Bora. Hoje essa porra aí. Ó a força pra fazer com a tarefa. Tô surpreso. Tô via pra trás, né, moleque? Vamo lá, moleque. Força, né? A tarefa, né? Vai dar peitendo o negócio. A peitendo dava quando eu meti. A tarefa não dou peitendo. Não, tô peitendo só do meu bordo e do meu psicológico. Só dá uma peitada só. Ah, isso aí. É, acostumado com essa cerveja. Lá da rua, né? Tem algum curu alto. Não sumiu, rapaz. Eu na festa esperando o homem. Cadê o homem? O pai e o tio, embora. Eu falei, disse que elas desceram correndo. Eu falei, mano, isso aí eu vou atrás dela. Vai limpar com a língua essa porra. Aí o prenderam no porta-malas. Só na segunda-feira, na hora que abriu de ser festa, eu... Ser festa, ó. O Lava Jato deu sorte. Você aumentou? Tava leve. Entendi. Você não vai... Não perde tempo, né? Você não vai... Vai dar meia hora esse diário aqui no Rio. Até eu botar os anúncios e tudo Os anúncios e as caras Deixa eu fazer uma edição da hora, hein, mano Nossa, eu quero pegar Mascota Vai, Piu Piu Eu só espero que esse som aqui Não me bloqueie Isso, vai ficar assim, ó Vai ficar meio surto Mas eu já tô torto Eu fiz isso, eu vou consertar Esqueceu que eu bati de moto Mano, eu tô assim, ó Eu tô andando assim, ó Vai ter que alinhar, então Eu tô andando assim, ó Tem que levar você lá no Mandar uma alinhada Como é que chama aqueles negócios aí Furlan, pra mandar alinhar, balancear Trocar bucha de bandeja Vamos lá, Piu Piu Trocar os coxins Fica forte, velho American Plus Farm Precisa mesmo que vai me fuder fazendo propaganda de lábio antigo aí, ó Eu também, hein, pai Tô moço, ó Tô gigante Mas camiseta tá servindo mais Ah, eu vim treinar com propaganda da camiseta que eu ganhei uma vez Comprei de um laboratório Esqueci o nome do laboratório agora Uma azul Vou deixar aí no vídeo pra o povo ver Bem, terminamos o treino de peito aqui Mostra, moleque O Piu Piu O Zé Droguinha Agora foi treino lá na boca E eu Mostarda 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 Esse é o Minerva Não, para de Isadora, mano Para Isadora, né Isso não tá funcionando direito Mas tomate O porroial e o Porroial, sim Você que é o porroial Zé Biqueira Pessoal, isso aí Tendo finalizado O vídeo finalizado É nóis Se vocês curtiram Dá um salve aí É nóis É nóis